Eu sempre comento aqui no canal que medicamentos de origem vegetal também precisam de orientação de profissional de saúde, porque eles têm efeitos colaterais, interações medicamentosas, e hoje eu quero compartilhar uma informação sobre isso com você. A erva de São João é um medicamento extremamente utilizado aqui no Brasil e em outros locais do mundo e tem várias atividades terapêuticas, mas a principal delas é para quadros leves e moderados de depressão. Pessoal, essa erva de São João tem interferência com vários medicamentos e um deles é a ciclosporina. Já foi demonstrado que pacientes que fazem uso da ciclosporina e ao mesmo tempo a erva de São João, esses pacientes têm uma menor eficácia terapêutica da ciclosporina. E o que esse medicamento faz? A ciclosporina é um medicamento utilizado para pacientes que fizeram transplantes. Ele tem uma ação imunossupressora. Quando o paciente fez um transplante e recebeu um órgão de uma outra pessoa, ele não pode ter um sistema imunológico comum como uma pessoa qualquer. O sistema imunológico desse indivíduo pode rejeitar aquele novo órgão. Por isso, utilizar medicamentos de atividade imunossupressora é extremamente importante para que não haja essa rejeição. No entanto, já foi demonstrado na literatura que pacientes que utilizavam ciclosporina com a erva de São João tinham menor eficácia terapêutica da ciclosporina e tinham mais risco de rejeitar o transplante. Então, dá para perceber que, ainda que seja um medicamento de origem vegetal, ele pode prejudicar a ação de um medicamento convencional. Nesse caso, extremamente perigoso, porque o paciente pode rejeitar um transplante, perder a eficácia do medicamento. Espero que você tenha entendido essa interação medicamentosa. Se inscreva no nosso canal para saber mais sobre medicamentos e também sobre ciência. Um grande abraço e até o próximo vídeo!